Castro foi encontrado morto num cenário de extrema violência. O corpo estava deitado, virado para cima, numa poça de sangue, com vários traumatismos, sem roupa e com os órgãos genitais mutilados. O cronista social de 65 anos foi encontrado depois de uma amiga ter estranhado o atraso para o jantar e ter pedido ajuda aos seguranças do hotel para entrar no quarto. As suspeitas recém agora sobre um jovem de 21 anos, natural de Cantanhede, que estava a partilhar quarto com o jornalista. É uma grande tragédia. Aconteceu aqui em Nova Iorque pelas sete horas locais. A minha filha preparava-se para... estava à espera no lobby do hotel intercontinental do Carlos Castro, com quem tinha combinado de jantar-se e com o companheiro Renato. É um jovem de 21 anos, carico natural de Cantanhede. E, de repente, viram o Renato descer de escadas com ar muito calmo, mas com algumas manchas que se presume, e agora sabes-te a certeza de que era sangue na camisa, perguntaram-lhe o caso pelo Carlos Castro e ele disse o Carlos já não sai hoje do hotel. Imediatamente a minha filha se depreendeu, que alguma coisa de grave tinha passado, pediu ao gerente para abrir o porta do quarto, e então deparou-se um quadro extremamente complicado e trágico, que é o Carlos Castro numa pasta de sangue, e naturalmente já morto, entretanto a polícia apareceu, os meios de comunicação, tudo aquilo. O Renato pôs-se em fuga, andou a viguear pela cidade, presumimos nós, e perto das 11 da noite, aqui em Nova Iorque, foi descoberto pela polícia, muito perto do local do crime. Disseram-nos que o Carlos resistiu à polícia, à ordem de paragem da polícia, e foi ferido pela polícia, está neste momento num hospital, sob custódia policial. Carlos Castro foi visto pela última vez com vida, esta sexta-feira. por volta do meio-dia, hora local, a entrar no hotel. O jornalista e o principal suspeito da morte fizeram o check-in no Intercontinental, no dia 29 de dezembro. A morte de Carlos Castro está a ter grande visibilidade na imprensa norte-americana. O suspeito está agora sob custódia policial e deverá ser ouvido pelas autoridades nas próximas horas.